Oi crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é que dia da semana? Quinta-feira, quinta-feira, hoje o tempo está o que? Nublado, continua nublado, agora está esfriando, né? Ó, frio, não tá? Muito bem, ainda estamos no outono, apesar do frio, ainda estamos no outono, estamos no mês de maio, do ano de 2020, ontem foi 13, hoje é 14, 14 de maio, quinta-feira, muito bem, hoje nós vamos ter a aulinha de inglês, então peguem lá pra tia Onara, a nossa apostila, ó, de inglês, pega lá, rapidinho, enquanto a tia faz a chamada, vamos ver quem está aí esperto, Alice, presente Beatriz, presente Catarina, presente Davi, presente João Lucas, presente Gabriela, presente Manuela, presente e Marco Antônio, presente! Todo mundo aí pra nossa aulinha de inglês, muito bem! O que que nós vamos ver hoje, tia? Antes nós vamos fazer a nossa oração, né? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão, vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração, obrigado Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossa família, amém! Uma boa aula, uma boa tarde! A gente, nós vamos hoje aprender coisas que tem em uma festa de aniversário, o que que tem na festa? Festa de aniversário tem que ter o que? Olha aqui pra tia, o que que é isso? Bolo! Toda festa de aniversário tem que ter bolo, não tem que ter bolo? Tem que ter bolo! E como que a gente fala bolo em inglês? Cake! Muito bem! Cake! Quem que já comeu aquele bolo de caneca? Hein? Cupcake! É o bolo de caneca, né? Então, bolo em inglês é cake! Olha só! Cake! A tia vai pôr aqui, ó! Bolo! Bolo! Cake! Todo mundo repetindo? Cake! Cake! Não se esqueçam! Cake! Muito bem! Festa que é boa tem que ter doce! E doce é candy! Todo mundo? Candy! De novo? Candy! Candy! Então, festa tem que ter candy! Tem que ter doce, né? Então, vamos colocar ali, do lado do bolo! Festa tem que ter candy! Doce! Hum! Delícia, né? Se for brigadeiro, então, hein? Melhor ainda! Muito bem! O que mais tem que ter em festa, crianças? Ó! Balão! Balão! Tem que ter balão, tem que ter bexiga, né? Pra ficar com cara de festa! Balão! Balão! Todo mundo? Balão! Muito fácil, balão, né? Balão! 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 Ó! Balão! Muito bem! E tem festa que tem refrigerante, mas tem festa que as crianças não tomam refri, tomam suco! Então, vamos, como o suco é mais saudável, então, nós vamos aprender suco! Juicy! 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 De novo? Juicy! De novo? Juicy! Vamos colocar aqui! Juicy! 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 E pra terminar a festa, o que que a gente gosta de ganhar? Hum? Quando a gente faz aniversário, o que que a gente espera ganhar? Que todo mundo leva pra gente! Hein? Present! Ó! Present! 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 Muito bem! Present! Então, ó! Festa legal tem que ter cake, bolo, cake, bolo, cake, bolo, cake, bolo. Tem que ter candy, doce, candy, doce, candy, doce. E tem que ter balão, 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 balão. E tem que ter? Juicy! 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 Suco! E pra gente ficar feliz, a gente ganha? Present! 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 Agora eu quero ver quem tá bom de memória aí, quem está com a cabecinha boa. A tia vai mostrar e vocês vão falar aí de casa pra tia Ana. O que que é isso aqui? Hum? O que que é bolo em inglês? Vamos ver quem tá bom aí. Quem lembra? Bolo! Cake! Muito bem! Quem falou cake? Lembra lá do cupcake? Cake! Parabéns pra quem falou! E doce? Hum? Candy! Muito bem! Candy! 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 E balão? Hum? Balão! 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 Isso! E suco? Como é que é suco em inglês? Juicy! 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 Presente! Como que a gente fala presente? Que a gente quer o quê? Present! 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 Muito bem! Agora a tia vai mostrar e falar. Cake! Quente! Balão! Juicy! Present! Viram? Agora nós vamos abrir a nossa apostila na página 20. A festa de aniversário. 20! Página 20. O 2 e o 0. Que tem uma festa de aniversário. O que nós vamos fazer nessa página? Nós vamos circular o que a tia falar. Pegue a canetinha de qualquer cor. Vamos lá! Todo mundo vai circular primeiro. Balão! 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 O que é balão? Hum? Balão! Circulando. Balão! Balão! Muito bem! Agora vocês vão circular. Cake! 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 O que é cake? Bolo! Cake! Bolo! Agora nós vamos circular. Candy! 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 O que é candy? Doce! Candy! Candy! Doce! Candy! Muito bem! E agora? Vamos circular. Juice! Juicy! 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 Pode circular. A jarra de juice. E os copos. Juicy! Sucos, né? Juicy! E agora nós vamos circular o melhor da festa. Present! 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 Presentes! E agora vocês vão colorir bem bonito essa festa de aniversário. Tá? Quero ver bem lindo, bem caprichado. Tá bom? Nós vamos virar a folha. Na hora que a Tia Nara acabar a aula, vocês voltam nessa folha pra colorir. Tá jóia? Próxima folha vai ser a tarefa de hoje. Então a tarefinha. Colorir essa página que nós já circulamos. E fazer essa página aqui ó. 21. O que é que é pra fazer aqui, Tia? Vocês vão colorir os presents e podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. Pode colocar cola colorida, pode pintar de guache, pode colocar papel de presente picadinho, quadradinho. Pode colocar glitter, o que vocês tiverem em casa pra ficar bem bonito as castas de presente. Os presents. Combinado? Essa é a tarefa de hoje. Então fazer os presents coloridos, de tinta, do jeito que quiser. E colorir essa folha aqui, que nós acabamos de fazer. Tá jóia? Podem virar. Agora, canetinha de qualquer cor. Vamos ligar com a Tia Nara. Vamos lá. Doce. Quente. Liga o quente no quente. Quente. Quente no quente. Quente no quente. Agora, juicy. Juicy no juicy. Quente no quente. Present no present. De canetinha. Vamos ligar. Vamos falar os nomes? Quente, 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 quente. Quente no quente. Quente no quente. Quente no quente. Bem fácil esse, né? É só ligar. Muito bem. Virou. Agora, nós vamos para o material de apoio. Lá no final da postila, nós temos uma folha assim, ó. Cheinha de candy, cake, present, juice. Acharam? Está na página 50. Podem tirar essa folha aí para a Tia Nara. Ó. Pode pedir ajuda para quem estiver com vocês. Para tirar a folha. Volta lá na página 23. E vamos começar a destacar. Quantos que nós vamos destacar? A tia vai colocar o número para vocês. Cake. A tia quer. Sabe quantos cake? A tia quer seven cake. Seven. O que que é seven? Qual é o número seven? One, two, three, four, five, six, seven. Sete. Então, nós vamos destacar seven quente. Seven quente. Vamos lá? Já tem um, hein? Então, nós vamos destacar seis para ficar com sete, né? Então, ó. Um, dois. Vai contando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Seven quente. Seven quente. Para a tia ver, cadê minha cola que estava aqui? A tia vai pegar a cola. Voltei. Fui buscar a cola. Que a tia põe aqui. Rafael tira. Miguel tira. Para fazer tarefa que eles também estão fazendo. Então, vamos lá, ó. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vocês vão colar, crianças, ó. Seis. Mas tem que ficar com sete. Seven. Então, vocês vão contar. One, two, three, four, five, six, seven. Seven quente. Agora, nós vamos colar... Seis. Cake. O que é seis? One, two, three, four, five, six. Seis. Seis. Cake. Já tem um. Então, quantos que nós vamos destacar? Cinco. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já tem um. Então, fica six, né? Já tem um. Não se esqueçam, né? Então, vamos lá. Ó. Já tem um. Conta. One. Two. Three. Four. Five. Six. Ó. One, two, three, four, five, six. E agora? Agora, nós vamos colar... Four. Presentes. Four. O que é four? Quatro. Já tem um. Então, nós vamos destacar... Three. Three. Três. Presents. One. Two. Three. E vamos colar para ficar com four. One. Two. Three. Four. Vamos contar? One, two, three, four. Four. Juicy. Nós vamos ficar com two. Não, vamos ficar com three. Three. Vai ficar melhor. Three. O que é three? Três. Three. Juicy. Então, vamos lá. Já tem um. One, two, three. E agora vamos colar. Quietinha, Jessie. A Jessie tá aqui de novo. E depois mostra pra vocês ela, tá? Ó. One, two, three. Então, vamos ver como ficou? Seven. Can't. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Can't. Six. Cake. One, two, three, four, five, six. 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 Cake. Four. Present. One, two, three, four. Three, three, juicy. One, two, three. Three. Certo? Muito bem. Essa página nós já fizemos. Virou. Agora, é bem fácil a última. Essa é a última de hoje. Nós vamos achar o caminho que o menino precisa chegar no cake e a menina chegar no quente, no doce. O boy e a gal. Boy, menino. Gal, menina. Então, vamos ligar o boy no cake. Vamos lá? O boy, acho o caminho, só pode passar aonde está aberto. Boy no cake. Olha aqui, o caminho certo. O boy no cake. E agora, vamos levar a gal no quente. A gal no quente. Sem passar no caminho fechado. Gal no quente. Olha lá. A gal no quente. Viu que fácil? O boy no cake. A gal no quente. Bolo, doce. Menino, menina. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa aulinha de inglês de hoje. E acabamos mais uma unidade. A unidade festa. Vamos lembrar o que nós aprendemos hoje na unidade festa? Cake. Quente. Balão. Juicy. Present. E aí? Gostaram? Aprenderam? Já sabem falar essas palavras em inglês? Espero que sim, hein? Um beijo. Agora eu vou mostrar a Jessie para vocês. Vem cá, Jessie. Olha lá. A Jessie. Fala oi para as crianças. Fala oi, crianças. Fala oi, Jessie. Fala oi. Aí, crianças, a Jessie. Oi, crianças. Oi. Oi, crianças. Agora vamos dar tchau. Fala assim, ó. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, crianças. Tchau, sis.